E um ônibus com missionários que voltavam da região nordeste tombou na entrada da cidade após descer uma serra desgovernado. Para evitar uma tragédia maior, o motorista jogou o veículo numa estrada às margens da BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo não poderia circular. O coletivo saiu da cidade de Jequitinhonha com 43 passageiros. O veículo tombou na entrada de acesso ao aterro sanitário, em Teóflotone. Equipes do SAMU e dos bombeiros socorreram as vítimas de ferimentos aos hospitais da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus tinha irregularidades. Todas as condições do veículo foram verificadas. Nós já constatamos aqui no local que um dos pneus não encontrava-se em bom estado. Em relação ao licenciamento, o ônibus não estava devidamente licenciado, licenciamento até 2021. E no que se refere ao tacógrafo, o disco também encontrava-se vencido. Portanto, não foi possível verificar condições que seriam muito importantes na investigação desse acidente. Seriam o tempo de descanso do motorista, a velocidade pela qual ele vinha transitando. Então, nada disso foi possível em virtude desse problema no tacógrafo. A perícia da Polícia Civil fez os levantamentos para determinar as causas do acidente. Segundo os policiais rodoviários, o motorista pode ter perdido o controle da direção, provavelmente por falha mecânica. Esse acidente foi aqui próximo ao aterro sanitário de Teoflotone. E, de acordo com o motorista e também com alguns passageiros, houve uma pane mecânica nesse ônibus antes do evento. Da Serra do Nicolete, onde o motor do ônibus desligou, até a entrada do aterro sanitário, o veículo percorreu uma distância de aproximadamente 3 quilômetros. O motorista fica sem controle, sem acesso aos equipamentos, ficou sem freio. E foi justamente por isso que ele bateu no barranco e tombou. Esse passageiro diz que o motorista tentou parar o veículo na descida da serra, mas não conseguiu. Aparentemente o motor do veículo desligou a alguns quilômetros atrás e, por conta disso, acabou, pelo relato do motorista, que acabou esquentando muito o disco de freio, o disco não, o tambor de freio, e aí ele veio a perder o freio mais ou menos nesse trecho. Na verdade, ele já vinha desligado já há um bom tempo. O motorista diz ter seguido o trajeto até encontrar um local seguro para tentar parar, mas os comandos do veículo não respondiam mais. O ônibus desligou, ele apagou e eu vim com ele descendo a serra e ele desligado, até eu chegar aqui e achar essa entrada aqui para a minha casa. Quando eu enquei, o ônibus pulou e eu pedi a direção, porque aqui é a mesma direção que era dura para as águas, não virava, e veio, eu subi no barranco e o ônibus virava.